Música Gostei em nos horas que brilha a moda estrela Gostei em nos horas, Gostei em nos horas Fala pouco com a paz e tchau Nesse vida é louco o inferno que é de meu Nas Ili vive, lhe engamesse seu Da que se troca, quem é troféu? Mante do armado, um chapéu Cervo de um tormento acugilhou Pegou, quebrou, ninguém ta fulhou Pegou, queimou, o lume ta tocou Minha palavra é de posto e bala Sou um barulho de uma posta cala Sem acertar, posa esplanda Quase nos ora, nos que se manda Cuidado com o dia que luta anda Se me entere, que luta manda Seis mistério, porrinha ferro É seis inteiro em mim que manda Gosto que nos ora pra uma paz que essa rap consome e tira Nada que esta flanga se acredita Único usa que essa fuzzy é imita A próxima é o dita, imita a little easy Motherfuckers, o que sabe de ti Vem na Southside, próximo em civil Desaflou de mim, que é você o cavaliano Ele é conectado com quem saiteano, com o dominicano História sempre inalada Espesa me enfrenta o mercado Noi que ele vai de o perachado Flama e marcriado Onde o pertalho, o amor é sempre raiado Sempre armado, seca a faca e não vinalado Vem no te vive, fuma no te neve Onde é da mencete, roda só na auto 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 Onde é da mencete, roda só na auto